Olá, uma boa tarde para você. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta segunda-feira. As exportações de carne bovina para os Estados Unidos devem começar em três meses. Daqui a pouco o presidente em exercício, Michel Temer, vai anunciar em uma cerimônia a abertura do mercado norte-americano para a carne brasileira. O repórter Paula Sálvia está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Paulo, você vai acompanhar esse evento, né? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Leandro. Este acordo foi fechado na semana passada entre o governo brasileiro e norte-americano em Washington, na capital dos Estados Unidos. O que vai ocorrer aqui no Palácio Planalto? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliane Ayaldi, vão fazer a troca das cartas de reconhecimento da equivalência dos controles oficiais entre os dois países. Na prática, os documentos equivalem a um reconhecimento dos Estados Unidos da padronização na comercialização e na produção da carne bovina in natura brasileira, observando-se e obedecendo as normas fitossanitárias norte-americanas. Este acordo vinha sendo negociado entre Brasil e Estados Unidos desde 1999, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Nesses próximos 90 dias, esse prazo que você falou agora há pouco, os dois países vão realizar o credenciamento, a habilitação dos frigoríficos e fornecedores dessa carne bovina in natura e a partir daí iniciar as vendas. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças. E desde 2008, lidera as exportações mundiais de carne bovina, alcançando mais de 180 países. E além de melhorar a inspeção sanitária, fitossanitária, e também evitar que o gado brasileiro desenvolva doenças, como por exemplo a febre afitosa, o Brasil também vem aumentando as pesquisas para o melhoramento genético do seu rebanho, com o objetivo de ampliar este mercado de compradores da carne bovina no exterior. É o que mostra uma pesquisa feita pela Embrapa. Um rebanho mais resistente a doenças e que garanta uma carne com mais qualidade. E para conhecer bem o animal, bem de perto e por dentro, foi feito o mais completo mapeamento genético de gado da raça Nelore, dos trechos em que há genes duplicados ou em falta. Essas alterações nos genes podem determinar características importantes do animal, como ganho de peso, qualidade da carne e possíveis doenças genéticas. A pesquisa é da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em parceria com as Universidades Estaduais de Campinas e do Mato Grosso. A ideia agora é que as informações sejam usadas para o melhoramento genético da espécie. Os animais da raça Nelore representam 80% do gado usado na pecuária de corte no Brasil, que é o segundo colocado do mundo quando o assunto é produção de carne bovina. A ideia é que as informações da pesquisa da Embrapa sejam usadas para ajudar no melhoramento genético e na seleção de animais com características mais interessantes do ponto de vista da produtividade, gerando ganhos comerciais. A pesquisa durou dois anos e analisou mais de 1.700 animais. O estudo agora abre caminho para novas pesquisas na área e poderá ser útil para a pecuária. Poderá contribuir para aumentar a acurácia das avaliações genômicas e assim ajudar a melhorar essas características que nós estamos querendo melhorar no Nelore ou em outras raças bovinas, outras espécies. No Nelore o foco é a produção, produtividade de carne e a qualidade da carne da carcaça. Então definitivamente essas características. E o presidente em exercício Michel Temer reuniu pela manhã no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, os líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. O assunto foi a retomada dos trabalhos na Casa nesta semana e a análise e votação de projetos considerados estratégicos pelo governo, como por exemplo aquele que renegociou a dívida dos estados com a União, alongando o pagamento em 20 anos e suspendendo as parcelas mensais até janeiro do ano que vem. Por meio deste acordo, os estados também se comprometeram a limitar o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior, como foi proposto pelo governo federal, em proposta de emenda constitucional enviada ao Congresso Nacional no primeiro semestre. Acompanhe agora na reportagem da TVNBR. Na pauta do encontro entre presidente e deputados esteve a retomada dos trabalhos na Casa e a tramitação dos projetos prioritários para o governo. Segundo parlamentares que participaram da reunião, a ideia é votar ainda esta semana um projeto de lei complementar sobre a renegociação das dívidas dos estados. Há uma agenda pela qual nós estamos empenhados em cuidar e essa agenda inclui, nesta semana, o projeto de lei da renegociação da dívida dos estados. Tenho certeza que não teremos um coro muito elevado, mas haverá um esforço no sentido de trazer parlamentares aqui, no sentido de votarmos essa matéria. De acordo com o líder do PSD, deputado Rogério Rosso, o governo propõe um acordo para que a votação ocorra, assegurando o limite de gastos para o próximo ano. A partir da proposta do próprio ministro Meirelles de se manter, então, esses cálculos do jeito que são feitos, mas criando um limitador, que será o que vai ser gasto este ano, mais a inflação, durante os próximos 20 anos, 10 mais 10, nós entendemos que será possível ter uma vitória no plenário. Os líderes disseram ainda que vão tentar aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer sobre a PEC que limita os gastos públicos esta semana para que ela passe a ser analisada em comissão especial. E ainda de acordo com os líderes que participaram da reunião, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou que não tem intenção de disputar a reeleição. Vamos agora falar de Olimpíadas. A nossa equipe já está no Rio de Janeiro. Milhares de turistas são esperados na cidade maravilhosa. Para ajudar quem vai à cidade, o IBGE lançou um passaporte para quem quer conhecer melhor o Brasil. A equipe da NBR está na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e já está cheio de visitantes aqui que vieram conferir um pouquinho das Olimpíadas. De onde você é? Alfenas, Minas Gerais. E você? Tietê, São Paulo. E também tem várias pessoas de outros países que já estão aqui pelo Rio de Janeiro. E para que elas conheçam um pouco mais sobre o Brasil, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material está disponível em português e em inglês e traz informações sobre a nossa população, a nossa economia e também indicadores sociais. E não foi só o Brasil que ganhou um conteúdo especial para as Olimpíadas. O IBGE também produziu um site sobre os países olímpicos. Ali estão as informações sobre a população, sobre a economia e sobre desempenho desses países em outras Olimpíadas. O endereço é o países.ibge.gov.br. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias. E essa será a primeira edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a contar com catadores de materiais recicláveis atuando nos serviços de coleta seletiva. O trabalho será executado por 240 catadores e mais 60 de reserva. Os catadores vão trabalhar em três áreas da competição. Deodoro, Barra da Tijuca e Maracanã. A estimativa dos organizadores é que durante os Jogos sejam geradas cerca de 3 mil toneladas e meia de materiais recicláveis e a orientação é que 100% esteja coletado e encaminhado para a reciclagem. Faltam quatro dias para os Jogos Olímpicos e 37 dias para os Jogos Paralímpicos e o 2016. NBR. Somos todos Brasil. Está chegando, hein? E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.